Teu beijo é teu amor Teu beijo é teu amor Estou com a sua palma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, quer você aqui Nem tentei entender Foi você quem quis a ti Teu jeito eu me sinto Teu sorriso me faz bem Teu olhar me dispensou de vez Teu beijo é tão longo, tão longo, tão longo Todo meu corpo quer, quer você aqui Nem tentei entender Foi você quem quis a ti Teu jeito eu me sinto Teu sorriso me faz bem Teu olhar me dispensou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu sorriso me faz bem Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Estava com a calma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, quer você aqui Nem tentei entender Foi você quem quis a ti Teu jeito eu me sinto Teu sorriso me faz bem Teu olhar me dispensou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom